Foi protocolada na Câmara esta CPI, que tem como alvo, que a palavra é essa, o Padre Júlio Lancelotti. Na noite de quarta, o Padre Júlio falou ao ICL Notícias, ou seja, ontem, segunda edição, explicou por que o seu trabalho com as pessoas de rua é alvo da extrema direita. Vamos acompanhar um trecho e na sequência você comenta, tá bom, Gessé? Esse caso todo. Vamos rodar a fala do Padre Júlio ontem, ao vivo, aqui no ICL Notícias, segunda edição. Uma clareza lógica de que quando você está do lado dos indesejáveis, você vai ser indesejado também. Quando você está do lado dos rejeitados, você vai ser rejeitado também. Nós não podemos esquecer que São Paulo hoje se movimenta a partir da especulação imobiliária. A cidade de São Paulo hoje é um grande laboratório de especulação imobiliária e de obras do mercado imobiliário. E isso aumenta o que a gente chama de aporofobia, aumenta a rejeição aos mais pobres e aumenta a rejeição a esses grupos que são ligados à dependência química, que é um fenômeno que você vê com tudo que o Estado tem feito, o município faz, inclusive de repressão, de câmeras, de monitoramento facial, de cercar determinadas áreas da cidade, só aumenta, não diminui. Por quê? Porque isso é um negócio lucrativo. Então, o que se vê nesse momento com essa questão da CPI e outras coisas, é uma criminalização do pobre. É uma criminalização do dependente químico. E nós não vamos superar isso com uma guerra. O México já mostrou que não adianta fazer guerra. Porque, vocês sabem melhor do que eu, que o conceito de crime organizado é o crime que tem a participação de agentes do Estado. Se você levantar, e o ICL pode fazer isso com muita facilidade, quantos guardas civis metropolitanos e quantos PMs foram presos em operações nessas áreas de dependência química. Não são todos, são exceções. Mas quantos foram? Quantas exceções nós temos? Um número muito grande, porque há um envolvimento do aparato estatal. Então, ao invés de enfrentar o problema, a gente criminaliza. Ao invés de enfrentar esse problema sério, denso, conflitivo, dramático, de desumanização da vida, a gente criminaliza. Porque é mais fácil, é mais simples. Você criminaliza aquelas pessoas e tenta eliminá-las, e todos os que estiverem ao lado delas também. Muito bem. Escutamos, portanto, a fala do padre Júlio Lancelotti, que foi transmitida ontem, Gessé, durante o ICL Notícias 2ª edição. Quero, então, a sua visão, o seu comentário sobre esse movimento da extrema-direita que escolhe o padre Júlio como alvo em São Paulo num ano eleitoral. Então, a sua análise, por favor. É um discurso lindo, né, Rodrigo? Não tem nenhum outro adjetivo para isso. É brilhante o que o padre diz. A análise política que ele faz, a análise política e econômica que ele faz. O padre Júlio Lancelotti é o nosso santo. Santo é isso. Não é como você virar água em vinho, etc. Santidade é exatamente você dedicar a sua vida a quem mais precisa, exatamente aqueles que são mais rejeitados e tal. Ou seja, então, tem algo no discurso do padre Júlio que é muito importante, que é quando ele lembra a necessidade de você estigmatizar os mais pobres. Isso é muito interessante, eu dirigo, né? Porque, no fundo, o que é... Quer dizer, isso é um projeto político. É um projeto político da nossa elite, já há muito tempo. No fundo, é a elite que deixa as pessoas pobres. Ou seja, quer dizer, que não distribui o dinheiro, rouba o futuro das pessoas, etc, etc. Mas isso não pode ser compreendido desse modo. Então, você tem que criar um bode expiatório. Quem é o bode expiatório? Essa é a questão. E aí, você consegue construir, inclusive, Rodrigo, uma oposição do pobre contra o pobre. Você inventa uma guerra entre os pobres, no fundo. E isso é algo que, quer dizer, a parte financeira do capitalismo está desenvolvendo, não é só aqui, em todos os lugares. Aqui, sempre pior. Porque a gente tem um tipo de capitalismo absolutamente selvagem. Então, essa coisa, por exemplo, quando você elege prefeito numa cidade como São Paulo, e esse cara é eleito porque ele quer usar, quer dizer, quer retirar as câmaras do policial para que ele possa matar indiscriminadamente. São pobres que votam quanto a isso. É o pobre que acha que o inimigo dele é aquele cara que é mais pobre ainda do que ele, vulnerável. É uma espécie de você transformar o racismo, que ele vai deixar de ser legítimo depois da Segunda Guerra Mundial, substituindo por outros estigmas, que não o racial, mas para perseguir aquelas mesmas pessoas que eram perseguidas pelo racismo racial anteriormente. que é exatamente o que o padre tinha dito e que depois foi discutido por você com o Chico também, na perseguição a esses jovens negros. É tudo uma mesma questão, Rodrigo. Tudo é uma questão só. A gente tem que compreender desse modo mudo, inclusive. Porque se a gente pega fatos que são fragmentados, a gente não consegue compreender as razões daquilo. Então, a razão para isso, eu acho, é você criar um estigma artificial. Essas pessoas tinham que ser ajudadas, obviamente. É bom para todo mundo que o Estado ajude a quem está numa situação de necessidade, que, inclusive, qualquer um de nós poderia estar. Então, é muito mais racional sobre qualquer aspecto político, econômico, etc., que você ajude as pessoas. Por que isso não é feito? Olha, isso não é feito porque você precisa criar o criminoso dessa situação. As pessoas percebem, de alguma maneira, que a sociedade, a nossa sociedade é irracional, é um descalabro. Então, você precisa explicar quem é o causador e o culpado desse descalabro. Como a elite não deixa jamais que você chegue a ela, porque a imprensa não faz isso, etc., essas coisas que a gente já conhece. Então, você tem que criar uma espécie de mordomo que vai ser o culpado de tudo o que acontece, do roubo, etc., da insegurança, etc., etc., e você escolhe quem tem menos defesa em relação a isso. Então, é uma questão aqui, eu acho, que só pode ser compreendida quando a gente imagina a luta de classes, no fundo. Porque isso é uma forma de você legitimar... Porque, no fundo, entre nós não tem luta de classes, porque lutar é você ter minimamente as armas para que você possa entrar nessa briga. Os mais pobres não têm essa arma. Então, é um massacre de classes. O que a gente tem entre nós não é uma luta de classes, é um massacre de classes. E quem se usa, inclusive, desse expediente de criminalizar o mais pobre e possibilitar que o pobre remediado, aquele ganho, por exemplo, de 2,5 salários mínimos, e que votou em Bolsonaro, na sua maioria, percebe? Que possa humilhar, criticar, etc., alguém que é mais frágil ainda dele. É aquele negócio do... É Paulo Freire, mais nenhuma vez, Rodrigo. Então, se você não ensina o oprimido a lutar contra a opressão, e para isso você precisa saber quem está oprimindo você, você está criando um novo opressor que vai fazer aquilo com quem é mais frágil do que ele ainda. É uma característica também dos movimentos de extrema-direita, Gessé, no mundo inteiro. A gente percebia isso, por exemplo, na Alemanha, na Itália. Você cria um inimigo e joga com o recalque das classes trabalhadoras. O fascismo, nos anos 30, isso no mundo inteiro sempre foi assim. É uma operação ideológica em que você faz com que aquele que é oprimido, que está no lado mais frágil, como você vinha explicando aí. Odeie, passe a odiar aquele que talvez esteja ainda mais abaixo do que ele, ou que é apontado como alguém que está mais abaixo. Então, na Europa hoje, é o imigrante do mundo árabe ou da África. Ah, ele vem aqui tirar o nosso emprego. Então, o trabalhador tradicional na Alemanha, na Itália, na Espanha, na França, odeia aquele imigrante que está chegando. Ou ele é ensinado a odiar. Ele é ensinado a odiar. O que o Padre Júlio faz, e por isso que ele vira alvo, é um trabalho pedagógico assim. Não odeie. Acolha. Então, é como se ele invertesse a chavinha do ódio. E aí gera mais ódio ainda, porque ele tem... Como assim? Ele está tendo coragem de vir inverter aquilo que a gente carrega dentro da gente com tanta certeza, né? Eu sou ferrado, eu sou oprimido, mas tem um que eu posso pisar mais ainda. Aí vem o padre aqui e fala que não, não pise nele, ajude, dê a mão para ele. Então, é uma coisa subversiva nesse ponto. Ah, subversivo? Um padre fazendo um trabalho tão tradicional que é de acolhimento, mas na sociedade que a gente vive parece que um trabalho de acolhimento cristão tem um caráter quase subversivo, você não acha assim? E na nossa tela, muito bonita essa imagem que está circulando pelos apoiadores do Padre Júlio, protejam o Padre Júlio, que não é pelo Padre, né, Gessé, ele inclusive já diz que ele, assim, não é uma coisa pessoal, é o símbolo, ele virou um símbolo disso, não é? Claro. É, no fundo, ele é, ele é, quer dizer, Rodrigo, imagina, né, se Jesus vier que hoje é o mundo com a mensagem dele, a mensagem de igualdade, de você não ter, de você não jogar a culpa naqueles que são os mais estigmatizados, etc, etc. Quer dizer, o Padre Júlio é uma encarnação desse Espírito, percebe? E a reação a esse Espírito mostra exatamente esse efeito aí, né, subversivo, de que as pessoas, quer dizer, no fundo, as sociedades humanas, né, é, Rodrigo, ao invés de se solidarizarem de modo universal, isso acontece em algumas sociedades mais do que em outras, e isso acontece exatamente nas sociedades que são mais igualitárias, né, inclusive, Escandinávia, Alemanha, etc, etc, né, você tem isso muito mais do que em outro lugar, embora você tenha todos os outros problemas humanos nelas também, né, que é você, você tentar ser alguém, alguém reconhecido, etc, etc, né, não porque você divide algo entre todos, né, por exemplo, a capacidade de trabalho, contribuir para o trabalho comum, para o trabalho útil, etc, etc, mas por que você vai agora humilhar alguém, né, e nessa humilhação, você se sente, de algum modo, né, livre da própria humilhação que você, que você sente, eu acho que em termos aí filosóficos, abstratos, etc, esse é o sentimento básico, é o sentimento último que está em jogo nesse tipo, né, de estratégia da extrema direita, inclusive, como você lembrou muito bem, né, você aproveita o preconceito dos pobres, dos trabalhadores contra os mais pobres, né, entende, né, quer dizer, por exemplo, o nazismo tinha uma grande massa da classe média baixa, e tal, que estava, caindo ao proletariado, né, e era um pessoal muito grande, etc, E uma parte, obviamente, do proletariado também, né, mas, você tem aí exatamente esse mesmo mecanismo do fascismo atuando, né, que é exatamente essa, essa perseguição ao padre, é uma perseguição fascista, por conta disso, né, ela está opondo de modo falso, né, o pobre remediado e o pobre excluído e marginalizado, né, para que você possa criar um criminoso artificialmente, né, que vai ser quem mora na rua, imagina, o cara não está cometendo nenhum, nenhum, nenhum crime, mas aí você precisa criminalizar aquele cara, né, entende, quer dizer, não é o João, não é o João Paulo Leman, entendeu, e os 40 bilhões, etc, entende, e as mil outras coisas que acontecem, esse cara não, não é criminoso, entende, Rodrigo, ele é um grande negociante, empresário, etc, né, o criminoso é aquele pobre jogado ali, entende, na esquina, etc, ele que merece o nosso ódio e o nosso desprezo, no fundo é isso que está em jogo, esse esquema político, né, que está em jogo e, obviamente, é uma, né, é uma coisa, enfim, é algo, é algo extremamente importante a gente ter figuras como o padre Júlio Lancelotti nesse país tão, né, enfim, odioso sob vários aspectos. e aí e aí e aí Amém.